Passamos a apresentar Diocese em Oração Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Hoje nós vamos celebrar os mistérios dolorosos Neste dia em que nós celebramos 41 anos de falecimento Que eu acredito do maior vigário, do maior parco que Pinhal e região já teve Que é o Mons. José Jerônimo Balbino Fute Chuli Nós oferecemos, Senhor, esses terços que vamos rezar Contemplando o mistério da nossa redenção Concedendo por intercessão de Maria quem nos dirigimos As virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo E ganhar as indulgências anexas a essa santa devoção Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Lembrando que somos filhos de Deus Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Saudando a Virgem Maria Filha de Deus Pai Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Saudando a Virgem Maria Mãe de Deus Filho Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Saudando a Virgem Maria Esposa do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Primeiro mistério doloroso Contemplamos a oração de Jesus No Horto das Oliveiras Depois de ter instituído a Eucaristia O sacerdócio Ele foi rezar E ali na ansiedade Do que ele sabia que ia acontecer Humanamente com ele Ele chegou a suar sangue Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogar por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogar para nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar para nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus lugar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aqueles que mais precisarem Bem-aventurado Donizete Tavares de Lima Rogai por nós Segundo o mistério, vamos contemplar Jesus sendo preso e fragilado Quero oferecer esse mistério Para todos os doentes que estão acamados Para que eles possam experimentar O auxílio de Jesus que também Sofreu sem poder fazer mais nada, né Sofrendo assim, lá, fragilado Vamos rezar então Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Da sua misericórdia infinita Nesse mistério próximo Quando a gente vai pensar em Jesus Que tinha sido fragilado Coroado de espinhos ele está Vestido com uma túnica vermelha Tendo um cano, uma palma Uma vara nas mãos Apresentado com o rei dos judeus Para ser condenado a morte Eu queria lembrar Que esse mistério lembra também A nossa devoção Ao Senhor Ao Senhor bom Jesus Que dia 6 agora é o dia dele Vai ter missa especial Na comunidade da Vila Palmeiras Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis ficar em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agar para nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, hogar para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, hogar para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Quarto mistério Jesus chorou lágrimas de sangue Por flagelado, coroado de espinhos Apresentado como um rei Por gozação E aí então o povo pede que Jesus seja crucificado E ele tem então que carregar a cruz Até o alto do Calvário Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça Senhora convosco Que omudia-nos do mal, amém Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita a sua esvagem entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita a sua esvagem entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aqueles que mais precisarem. Último mistério doloroso. Jesus carregou a cruz por 800 metros mais ou menos, três quedas com o rosto por terra, encontra sua mãe, chega lá no Calvário, é despojado de seu vestido, pregado na cruz, levantado e depois de horas de agonia. Um evangelista fala seis horas, o outro fala três horas. Mas ele foi falecer na cruz. Na cruz pagou nossos pecados, nos redimiu. E nós temos que nos honrar, porque a cruz é o trono do Senhor e Rei Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Meu querido amigo, quem é que disse Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco? São Gabriel, quem é que disse bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre? Santo Isabel, quem disse Santa Maria, Mãe de Deus? Santo Isabel, meu querido, é? Ela falou, de onde que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então, quando a gente reza o terço, nós repetimos 53 vezes, o que o anjo falou para Nossa Senhora, o que Isabel falou para Nossa Senhora. Cheia do Espírito Santo, né? A Virgem nos manda o terço rezar, diz ela que o terço nos há de salvar, Ave, 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 Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. E a Fátima, rezem o terço, Monte Chiari, rezem o terço, e sempre Nossa Senhora mandando rezar o terço. Vamos saudar, ela que foi, é rainha porque foi a maior serva de Deus. Enaltecer que ela é rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogar por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, que as almas de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, escancem em paz. Assim seja. Ó Maria, peneirada aqui nesta imagem, como a Senhora dos Remédios, queremos pedir a tua intercessão, por todos os profissionais da saúde, que diuturnamente trabalham, para curar as doenças de teus filhos e filhas. Queremos também pedir, por todos os doentes que estão em suas casas, por seus familiares. Intercedei por eles, ó Mãe querida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passamos a apresentar Diocese em Oração.